GeoHistória. Um novo projeto, uma nova equipa. Este é um projeto para História e Geografia de Portugal simples, prático e que ajuda os alunos na transição entre o primeiro e o segundo ciclo. Começamos pelo manual. As páginas de abertura de domínio apresentam os conteúdos de forma encadeada e inesperada, com esquemas visuais. As páginas de início de subdomínio situam no espaço, no tempo e não esquecem o presente. Há títulos criativos, textos claros e rigorosos, fontes atualizadas e comentadas, perguntas e mais perguntas, eu sei, Imagens com muito pormenor, iluminuras da época, pinturas, ilustrações e fotografias. Recursos digitais tintim por tintim, que permitem aos alunos compreender com maior detalhe os conteúdos do manual. E cenários animados, aos quais pode aceder através do manual interativo. Envolva os seus alunos na aprendizagem com curiosidades motivadoras. E ajude-os a organizar o conhecimento, com esquemas síntese e fichas de trabalho que encontra no final de cada subdomínio. Para o aluno, há ainda o caderno de atividades com exercícios em que o espaço e o tempo são trabalhados. E mais atividades geostória, que ligam a história e a geografia a outras áreas do saber e muitos autocolantes. Simples e prático para alunos e para professores. Manual com páginas exclusivas para o professor, que incluem planificação de aulas, com sugestões metodológicas e a indicação de materiais disponíveis no projeto. E ainda um dossiê de recursos, com inúmeras páginas com diversos materiais que vão simplificar o seu trabalho. Outra novidade é o caderno de notas, onde encontra, em certos de estudos históricos e geográficos recentes, um roteiro de recursos e espaço para registros. Este é um projeto inclusivo. No Geo História para Todos, encontra propostas de adaptações curriculares e materiais de apoio. Só assim faz sentido aprender História e Geografia de Portugal, de uma forma simples e prática, com Geo História.